Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Obdição Literária, um canal que está completando um ano esse mês, gente, e sei lá, parece que é pouco ao mesmo tempo, que passou tão rápido, sabe? Mas o Obdição Literária não é o único canal que está completando aninhos esse mês. A gente também tem o canal da Paloma, que é o Herbux Health, que também está completando um ano agora em outubro. E a gente preparou algumas coisinhas aí bem especiais para vocês. A primeira coisa é, sim, você não leu errado, vai ter VEDA. Se você não sabe o que significa VEDA, é Vídeo Every Day em April ou August. No nosso caso vai ser Anniversary. Então, só que vai ser um estilo de VEDA diferente, né? Nós vamos produzir, então, o VEDA Meio a Meio, né? Que eu já vi aí, não só no Booktube, mas pelo YouTube afora. Mas, assim, resumindo, vai ter vídeo todo dia, porém, um vídeo no canal da Paloma, um vídeo no meu canal. Eu vou deixar o canal dela aqui no box, descrição, se você ainda não conhece. Vai lá conhecer, então, dá uma espiadinha, vê se você curte os vídeos dela. E tentar nos acompanhar durante esse mês, só para vocês compreenderem, então, na prática. Todo dia, ímpar, um vídeo vai sair, então, no canal da Paloma. E todo dia, par, o vídeo será aqui no meu canal. Ou seja, ontem teve vídeo lá no canal da Paloma. Corre lá para dar uma espiadinha. A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que vai ter muita live. As lives aí que chegaram com tudo, para substituir um pouquinho daquele contato que a gente perdeu com a pandemia, né? Aquele contato, aquela interação com as pessoas, né? Então, a gente vai produzir algumas lives, vai ter sprints de leituras, mas também vai ter muita festa. A gente vai fazer lives, assim, com brincadeiras, com convidados especiais. Especiais, eu tenho certeza, aqui para vocês e, principalmente, para a gente. Anota aí, então, para você não esquecer. Toda quarta-feira, então, a gente se encontra para realizar sprints de leitura final. A gente precisa ler, a gente está aqui para isso, não é mesmo? E todo sábado é dia de festa, é dia de alguma brincadeira. Todas as lives terão convidados especiais, todos os booktubers. E a gente preparou aí alguns temas especiais, como julgar a leitura dos amigos, ou fazer alguns desafios, algumas outras brincadeiras. E lembrando, então, que nos dias ímpares os vídeos são no canal da Paloma, nos dias pares os vídeos são aqui no meu canal. Terceira e última coisa, é a última coisa? Sim, é a última coisa. Nós vamos sortear três livros para um único ganhador. Quais são esses livros? São os três primeiros livros da série Wafers, da Backchambers. O primeiro é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. O segundo, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. E o terceiro são os Registros Estelares de uma Notável Odisséia Espacial. Ah, eu vou acertei esse nome, nem acredito, gente. Mas atenção, gente, vai ser o seguinte. O primeiro livro vai ser enviado pela Paloma, o segundo por mim, e o terceiro vai ser enviado pela editora Darkside, porque vai lançar ainda no final do mês. Mas assim, para você participar, então, a gente vai deixar aqui no box da descrição o formulário, então, para se inscrever e participar. O sorteio, então, começou ontem, no dia 1º, e vai até o dia 30. Então, presta atenção lá nas regrinhas. Tem ali algumas coisas que você precisa seguir, como, por exemplo, você precisa ser inscrito no meu canal e também no canal da Paloma. Precisa deixar o perfil ali liberado para a gente poder conferir as inscrições. Precisa seguir a editora nas redes sociais, morar em território nacional, entre outras coisinhas que é importante você ficar atento na hora de se inscrever. Ah, e por conta, gente, de toda a situação que a gente está vivendo, pandemia, os correios, eu não sei como é que vai estar a situação, mas lá para novembro, né, a gente vai dar 60 dias úteis também para a gente poder entregar, tanto porque o livro da editora vai ser lançado ainda no final do ano, quanto, no nosso caso, por causa de toda essa situação. Mas está tudo explicadinho lá no formulário, deem uma olhada, se inscrevam e participam. Vocês são testemunhas do quanto eu confleto essa série, do quanto eu gosto dela, então poder trazer esse sorteio é muito especial. Espero que vocês gostem e participem. Então é isso, gente. E está aberto, então, o VEDA deste canal. Na verdade, ele foi aberto ontem pela Paloma, mas neste canal ele está oficialmente aberto hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, então, dessa novidade. Espero que vocês gostem dos vídeos que a gente vai trazer, dos projetos, das pessoas que a gente vai trazer para comemorar esse mês com a gente. Então, espero que seja um mês, assim, muito especial para a gente festejar bastante. Porque, na verdade, a gente quer mesmo fazer uma festa, a gente quer comemorar junto. E eu espero, assim, de coração que vocês nos acompanhem, que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, então, seja bem-vindo. E não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do canal, deixa também o seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Até depois de amanhã!